O Ministério da Educação divulgou o cronograma da primeira edição de 2022 do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. A Universidade Federal da Paraíba está oferecendo 7.625 vagas para o período 2022.1, distribuídas em 122 cursos de graduação. As inscrições para o SISU já estão abertas e podem ser realizadas até às 23h59 do dia 18 de fevereiro pelo Horário de Brasília, por meio do site www.sisu.mec.gov.br. Para participar desta edição, o candidato precisa ter feito o Enem de 2021, não ter zerado a prova de redação e não ter participado do Enem na condição de treineiro. O resultado da primeira edição do SISU será divulgado no dia 22 de fevereiro e o período de matrículas vai de 23 de fevereiro a 8 de março. Os candidatos também terão prazo de 22 de fevereiro a 8 de março para manifestar interesse em participar da lista de espera. A partir de 10 de março, ocorre a convocação dos selecionados por meio desta lista. A partir de 10 de março, ocorre a convocação dos selecionados por meio da 18 de março. A partir de 10 de março, ocorre a convocação dos selecionados por meio da 18 de março. A partir de 10 de março, ocorre a convocação dos selecionados por meio da 18 de março.